Cetubal Não te saber cantar Tu és modo de um poema Que ninguém pode ensinar Se é boleza em qualquer lado Se me disse com dinheiro Com a princesa do sábado Com pravasse o mundo inteiro Aonde é que existe um rio azul igual ao meu? Que em certos dias tem a mesma produção Minha cidade é um deserto, é um jardim Queria guardá-la em telinha sobre mim E aonde é que existe um rio azul igual ao meu? Que em certos dias tem a mesma produção Minha cidade é um deserto, é um jardim Queria guardá-la em telinha sobre mim Cetubal 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 Pelo mar vas a correr Não leves minhas esperanças Sem esperanças não sei viver E aonde é que existe um rio azul igual ao meu? Aonde é que existe um rio azul igual ao meu? Aonde é que existe um rio azul igual ao meu? Que em certos dias tem a mesma produção Minha cidade é um deserto, é um jardim Queria guardá-la em telinha sobre mim Aonde é que existe um rio azul igual ao meu? Aonde é que existe um rio azul igual ao meu? Que em certos dias tem a mesma produção Minha cidade é um deserto, é um jardim Queria guardá-la em telinha sobre mim Aonde é que existe um rio azul igual ao meu? Cetubal 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 Minha cidade é um deserto, é um jardim Queria guardá-la em telhinha sobre mim E onde é que existe o rio azul, rio ao meu Quem dizemos dias que tem a mesma cor do chão Minha cidade é um deserto, é um jardim Queria guardá-la em telhinha sobre mim